Meu nome é Lauri, trabalho com o Power BI há uns 4 anos, entregando soluções estratégicas para a empresa. Tive a necessidade de aprender mais DAX, encontrei o curso do Leonardo, esse curso me ajudou muito, aprendi muito DAX e foi uma surpresa para mim, porque ele superou as minhas expectativas. O Leonardo explica muito detalhadamente as coisas, você consegue aprender porque você aprende passo a passo, ele explica desde o início até o fim, aquela função, então eu aprendi o DAX, hoje eu conheço bastante DAX graças ao curso e também ainda ganhei o conhecimento de M, que eu nem tinha a expectativa de aprender. Hoje eu não consigo trabalhar sem utilizar a linguagem M para tratamento de dados. Eu recomendo muito esse curso, eu sempre sigo todos os cursos que o Leonardo faz, eu aprendi muito com ele, muitos outros cursos também que ele já proporcionou. O Leonardo explica passo a passo, isso que eu acho importante, a pessoa tem que explicar isso, igual a gente quando tem um curso presencial, você tem que estar praticando aquilo ali junto, senão você não aprende, se você só ouve o professor falando, você não aprende. Ali não, ali ele te dá o passo a passo, se você seguir o passo a passo vai funcionar. Recomendo totalmente esse curso.